Lá na torre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. E Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Salve galera, aquele abraço, boa noite, ou bom dia, como queira. Estamos chegando com mais um Bola na Torre, aqui pela RBA TV. Logicamente, com um grande prazer em tê-los conosco. Para falarmos do final de semana esportivo, a vitória do Paissandu pela Série B. O Águia não foi bem, perdeu. E o Remo já projetando aí o seu futuro para a Série D. Estamos aqui hoje com o Saulo Zaire, o Gerson Nogueira. E recebendo com muito prazer o novo goleiro do Clube do Remo. Ou mais um goleiro, porque, na verdade, vai lutar pela posição. Eu vi dizendo hoje, lógico, quem chega para ser contratado, normalmente chega para ser o goleiro, chega para ser titular. Mas é uma briga boa. Fernando Henrique, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, pela deferência. E para nós do Bola na Torre, é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, fico muito feliz. Cheguei para, junto com meus companheiros, fazer uma família, como eu sempre digo. Respeitando, lógico, todos os goleiros que ir lá. Não só os goleiros, mas todos os companheiros. Para que a gente possa mostrar o trabalho no dia a dia. E assim conquistar o espaço devido no time. Tá certo. E com o Fernando Henrique aqui durante todo o programa. Você interagindo conosco, com o Saulo e também com o Gerson Nogueira. Nós vamos direto mostrar a matéria sobre o treinamento azulino. O Lino Machado esteve lá. O Remo que já iniciou preparativos sob o comando técnico Cacaio. visando a estreia na Série D, no dia 12 de julho, contra o Vilhena. Vamos para a Tele LG. Vamos ver. A bola rolou no final de semana na base da recriação. E contou com quase todos os recém-contratados. O goleiro Fernando Henrique, o zagueiro Henrique, o volante Chicão e os atacantes, a Leilson e o Elton. São reforços para todos os setores, principalmente para o ataque, onde os novatos vão traçar uma boa batalha, pois a concorrência vai ser grande. Isso aí tem em todo lugar, né? A gente sabe que o futebol hoje em dia é muito competitivo, né? Mas a gente espera tirar isso de letras aí, que o professor optar ali e estar de bom tamanho para o clube. Os primeiros dias de preparativos até aqui priorizaram os trecos e até coletivos. Nos coletivos, a maior expectativa, a primeira formação do treinador. Tem aquela expectativa, mas a gente procura não ficar pensando muito nisso, deixar mais para que ele resolva isso. Mas o que ele resolver, todos os jogadores vão respeitar. A gente está formando uma família aqui, um time bem unido, independente de quem for jogar. Mas vamos esperar para a semana que vem, ver qual a formação que ele vai montar, qual o time que ele vai colocar. O grupo até aqui vem trabalhando com 21 jogadores. Faltando se integrar, Juninho, que se apresenta nesta segunda-feira, e Léo Paraíba, que só vai chegar para o Remo após o final do campeonato amazonense. Sem esquecer que alguns que disputaram o Parazão, a Copa Verde, Copa do Brasil, ainda não se reapresentaram. Sendo que um não interessa mais ao clube do Remo. Falta se apresentar o Ila Ilso, o Rafael Pati e o Rafael Andrade. Desses três, o Rafael Andrade nós vamos chamar para tentar reduzir o salário. Caso ele não aceite, infelizmente nós vamos ter que também fazer o desligamento do clube do Remo. O primeiro amistoso já está definido. Será em Barcarena, que concorre com Salinas para sediar a pré-temporada azulina. Barcarena, fazer o amistoso no dia 21, mas só que a pré-temporada vai ser só em julho. Dez dias que não tem série, a abertura da série D, nós vamos fazer uma pré-temporada. Pois é, então agora o trabalho é ritmo de trabalho, trabalho intenso. Como disse o Lino e confirmou o diretor azulino, o Pati e o Ila Ilson se apresentam nesta segunda-feira. O Rafael Andrade não deve continuar, assim como o Dada também, em função dos altos salários. E aí é uma questão de adequação. Agora, Gerson, essa rapaziada que chegou aí, o Fernando, goleiro, já era uma solicitação antiga da própria nação azulina. Não que o Fabiano não fosse ou não é um grande goleiro, mas não passava tanta segurança, andou criticando, mas acabou fazendo um ótimo final de campeonato e foi bem na Copa Verde. Então a gente tem que ser justo também. Agora, Elton, Ila Ilson, Henrique, Juninho, são jogadores que todos nós conhecemos. São jogadores que conhecem bem a região, que trabalham nesse calor que muita gente, às vezes, que vem de fora, acaba sentindo. Não é o caso nem do Fernando, que hoje é um cearense, mora em Fortaleza e sabe que o calor é intenso. É mais ou menos esse trabalho, está dentro da expectativa para um time que precisa definitivamente sair desse marasmo, desse fundo do poço que o Remo vem vivendo, para chegar à Série C e fazer esse caminho da volta, Gerson? Boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite, colegas aqui da bancada, telespectadores. Eu acho que a escolha que passou, claro, pelo crivo do Cacaio, conhece muito o nosso futebol, conhece o futebol regional. Já trabalhou com a maioria desses jogadores aí, a Leilson, quem mais? Juninho, acho que trabalhou. Então, Juninho, aliás, ele foi contemporâneo do Fernando Henrique na seleção sub-23, campeão. Chegou a jogar no Fluminense contigo ou não? Jogou no Fluminense também. Então, acho que a gente tem que se basear na prática, né? Esses jogadores apareceram bem no campeonato. O Aleilson, até um pouco abaixo do que normalmente ele rende, mas também a campanha do Paragomina só melhorou um pouco no segundo turno. Mas sempre aquele atacante perigosíssimo. Acho que as chances que o Aleilson teve nos grandes da capital foi só no Paysandu até então. e não emplacou, mas também era um momento ruim, né? Era um momento de dificuldade do próprio time do Paysandu. Ele reclamou que não tinha sequência. Sequência e tal. Acho que está de bom tamanho. Acho que o Remo, principalmente, está olhando bastante para a questão orçamentária do clube. São jogadores que cabem dentro do que o Remo pode gastar. Isso é importante. São jogadores para posições também, que eram muito carentes no próprio elenco. Acho que está faltando um lateral esquerdo. E também a possibilidade de termos um outro lateral acabou sendo afastada com a permanência do Jorge Lucas. Ele vai ter mais uma oportunidade. Ele não emplacou no campeonato. Ele se contundiu, né? Se contundiu. Nunca entrou em forma. Mas, claro, é mais uma chance que o Cacai está dando. Sobre os que saíram, eu sempre tenho uma visão que, nos últimos tempos, parece que os dirigentes do Remo, na maioria deles, não tinham... E os técnicos também, né? Não tinham muita simpatia pelo Val Barreto. Eu sempre gostei. Acho que era um atacante utilíssimo em competições como as nossas aqui. Jogador grande, alto, que entra na área, que erra muito. Verdade. Mas, geralmente, acerta nos momentos decisivos. E parece que tinha um problema lá e tal. Eu também não entendi, mas como a informação que eu recebi não era um problema técnico e disciplinar. Eu também soube disso. Agora, também, quando a coisa entra por aí, se for levar o pé da letra, muita gente não ficaria. Mas, dos que chegam, acho que está muito legal, está bom a escolha que o Cacai, porque eu acredito que é o Cacai que está nisso. Agora, só um reparozinho. Eu acho que isso tem a ver com a inexperiência também. Eu vi o diretor do Remo falando, entrando em detalhes, sobre redução de salário e tal. Eu acho que não é o local certo para isso, entendeu? Acho que são coisas muito internas. Isso aí são coisas para serem discutidas internamente. É, porque desgasta, é ruim também para o atleta. Até porque não querem o atleta, né? Claro. Não, e é uma notícia ruim, quem é que gosta de ter salário reduzido, né? Então, é lógico que não é bacana você dizer isso no ar. Então, só mesmo a inexperiência, eu prefiro atribuir a isso, é que faz com que um dirigente chegue e detalhe um problema que é puramente doméstico, fale assim publicamente. É uma opinião minha. Saluzari, tudo bem? Tudo bom, Tomazão? Tranquilo, obrigado pelo convite, prazer todo meu. Debutando aqui no Bola da Torre. Imagina você virar, você ser telespectador e depois estar na bancada, né? Legal. Você gostou dessas contratações? Estou gostando muito das contratações do Remo. Vocês já falaram amplamente aí da qualidade dos reforços, da questão da adaptação ao nosso clima. E eu gostei também da contratação do Fernando Henrique, e não é porque ele está aqui. Porque 2015 é o ano de renascimento na vida do Fernando Henrique. Ele que vem com problemas aí, anteriores de lombalgia, né? Problemas na coluna. Começou no Fluminense, brilhou ali principalmente no ano de 2008. Jogou depois no Ceará e ano passado na América de Natal. De 2000, por quatro anos seguidos, depois ele confirma isso, ganhou todos os estaduais que participou. É um cara que tem um nome aí no cenário nacional. E vem motivado, com certeza, para um novo desafio no norte do país. Joga uma Série D num time de torcida, né? Numa pressão que ele já está acostumado e pode servir muito para dividir as atenções com a comissão técnica. Ser aquele líder, ser aquele auxiliar técnico dentro de campo. Eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Ah, quem não goste, né? Do estilo outro do Fernando Henrique. Alguns até chamam ele de goleiro de futsal, né, Fernando? Porém, você deve fazer umas defesas com o pé, mas eu acho que é um cara que, se encaixar, pode incendiar ainda mais esse torcedor do Remo. É um goleiro que pode defender com a orelha, com o pé, sem deixar a bola entrar na mão. Não pode deixar a bola entrar na mão. Fernandão, olha, e em cima disso, eu até ouvi uma entrevista sua hoje com o Cachado, você falando da sua vinda, dessa aposta, desse desafio, e até de outras propostas que você já recebeu e talvez até receba, mas aposta no Remo, porque sabe da tradição, como já disse o Salvo aqui, da torcida, que joga junto com o time e você já jogou em time de massa e sabe como isso é importante. E o que te fez realmente vir jogar no Futebol Paranense, tendo a história e o histórico que você tem como profissional? Sim, foi apresentado um projeto, eu estava em Fortaleza, o Fred Gomes é o meu amigo, então, particular, e chegou até mim, apresentou o projeto e eu, de prontidão, conversei com a minha família, a proximidade também de Fortaleza ajudou bastante. E a minha carreira agora está mais para os desafios. Eu fui, no começo do ano agora, jogar em lajes e, graças a Deus, ocorreu tudo certo, fui muito bem, não só eu, mas só da equipe. Então, eu peguei esse desafio para chegar até o final. Como eu estava comentando, se Deus quiser, vai vir algumas propostas, mas, de antemão, eu já acerto a minha permanência até o final, o final da Série D aqui, para que a gente possa, juntos com a torcida, conquistar esse tão sonhado acesso que, como a gente estava conversando, o Remo não merece estar no lugar que está. Então, até para todo mundo, até mesmo para a própria imprensa, a torcida, os jogadores, acho que é o clube que tem a camisa, a tradição, uma grande torcida. Então, infelizmente, está na situação e a gente vai ter que tirar ela de qualquer jeito. E essas contratações que o Remo está fazendo pontuais, não são jogadores que têm nome nacional? Porque, muitas vezes, você contrata, a gente chama muito, ex-jogadores em atividade, na verdade, e acabam não rendendo o suficiente, né, Gerson? E a gente já falou sobre isso aqui, você vai jogar, principalmente, com muita garotada, que o Remo tem aí uma gama enorme de jogadores que foram sendo aproveitados da base, com alguns que foram lançados e que apareceram, no caso, até o Juninho, que foi uma surpresa agradabilíssima no Campeonato Paraense, pelo Parauapebas, que você conhece muito bem, e um tanto quanto podem ajudar para fazer um Remo forte, né? Sim, acho que o que mancha um pouquinho esses ex-jogadores, os jogadores um pouco mais velhos, são aqueles que vêm meio disciplincentes, até mesmo por causa de salários, já num ritmo diferente, mas já apresentou aí grandes jogadores aí, como Marcelinho Paraíba, jogadores já com certa idade, Reinaldo, o próprio Zé Roberto, que até fez gol hoje. Então, são jogadores que são realizados e jogam por prazer. Então, junto com a juventude, eu acho que isso é o mais importante, unir essa experiência com a juventude, que é o caminho certo. Eu, particularmente, como eu disse, esse primeiro campeonato que eu disputei em Santa Catarina, foi uma junção de experiência com a juventude, deu certo. Então, é isso que eu espero, não só o Fernando Henrique, mas o Fabiano, jogadores experientes como o Jorge Lucas, o Ciro, o Ramos. Então, são jogadores que têm esse respaldo da torcida e dentro do grupo, para que possamos, juntos, trazer essa garotada para a gente fazer, como disse, uma família mesmo, bem determinada, para a gente conseguir os objetivos aí, que seria a Série C. Eu acho que o interessante, nessa montagem de elenco que o Remo apresenta agora, é justamente essa mescla de jogadores experientes, o próprio Fernando Henrique, o Eduardo Ramos, o Maxi, quem mais? O Ciro Senna, o próprio Juninho. O Pati. Juninho, né? O Pati, Juninho. Com esta garotada a que você se referiu. Tem aí a Meixa, tem Silvio, Alexi Juan, jogadores que despontaram. Tem agora também jogadores que foram... O Igor João na zaga. Não, e o Cacaio, ele promoveu também mais dois jogadores. É o João Lucas, o atacante... E o Carlos e... Ítalo. 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 Então, acho que é importantíssimo que o Remo não descuide disso, ter esses jogadores. João Vitor, né? João Vitor. João Vitor. É. E são jogadores que têm encaixado bem, né? Entram. No caso do Ameixa, foi um dos nomes mais importantes do Remo na reta final. Aliás, é legal isso, lembrar do Ameixa, porque o Ameixa jogou o repá do campeonato passado. Aquele que determinou, na verdade, aquela diferença. Aquele 4x1 que deu o título ao Remo, quando o Remo teve aquele... Aquele expulsão, que foi todo mundo expulsado. Isso, aquela briga. É. E aí o Ameixa entrou naquele time de garotada, quando o Remo ganhou o 4x1. Ele, Igor, né? E garantiu o título. Garantiu o título. E depois o Ameixa ficou lá, porque ninguém aproveitou o Ameixa. Quando o Ameixa entrou... O detalhe que você... A gente tem que lembrar é que naquele jogo, que o Remo meteu 4x1, né? Foi. Garantiu uma vantagem. Pone. No jogo seguinte, o Roberto Fernandes botou todo mundo de novo. O Paissandu venceu 2x0. Botou os titulares antigos, né? E a garotada foi deixada de lado. Quase o Paissandu consegue reverter. Então, acho que é muito legal essa mistura, esse equilíbrio, até porque é uma competição até curta, né? A Série D, no formato atual. Ela é mais mata-mata do que jogos de ida e volta. É uma competição que requer, claro, ter time cascudo também. Ter jogadores acostumados a decisões, como é o caso do Fernando Henrique, do Ramos, que já citei. Então, o Remo vai precisar disso, mas vai precisar também do pulmão dessa garotada. Vamos aproveitar, a gente está falando de garotada, bora acompanhar os gols do Sub-20, que jogou o Remo e Carajás, o Grêmio e Carajás, que ganhou de 2x1. A gente tem uns gols aqui na tela, né? O Remo fez 1x0 com o Alain. Olha esse luar. Olha aí, jogada aguda, né? Foi para cima, driblou e mandou para dentro. E o Carajás vai empatar com Aslen. Isso aí no primeiro tempo. Aí já no segundo tempo, o Gramado já esteve melhor, hein? Aí a jogada do Aslen. Empatou o Grêmio e Carajás 1x1. E o Ítalo. Estamos revendo aí o gol de empate do Grêmio e Carajás. E o Ítalo, que já foi requisitado pelo Cacaio, uma observação do Aguinaldo, que andou lá pela base, acompanhando o treinamento, continua acompanhando. E o Ítalo é quem vai fazer o gol da vitória. Aí a jogada. Olha aí. Para chegar na cara do gol, você precisa ter muita tranquilidade. E ele deu aquela famosa cavadinha, tirando do goleiro, né? A chegada do Zagueiro está aí. 2x1 o Remo venceu. Essa é a garotada. É a garotada que pode ajudar em muito o time profissional, né, Fernando? É isso aí. Acho que a oportunidade aí vai aparecer para todos, né? Então, é estar preparado, porque o futebol é muito dinâmico. E como disse, o Amexa pegou essa oportunidade e está lá. Está no profissional, é uma surpresa. Eu vi o treinamento. Então, eu fico muito feliz de ver jogadores novos com grande potencial. O que pode, com certeza, vai ajudar a nossa equipe aí nessa série D. Fernando, agora dá para a gente perceber aí, pela sua vestimenta, né, boneca e camisa, que você está sendo também um instrumento de marketing da diretoria do Clube do Remo. Baseado em toda essa tua rodagem aí, inclusive com passagem pela seleção brasileira profissional, né, adulta, digamos assim, em 2004, no Amistoso contra o Haiti. Em tudo que você já viu no futebol, o que dá para o Fernando Henrique, enquanto jogador e pessoa também, enquanto profissional da bola, ajudar nessa gestão de reconstrução do Clube do Remo daqui para frente? Ah, eu farei de tudo, cara. Acho que a oportunidade que eles me deram, eu tenho que retribuir de alguma forma. Não é, como dizem, ser boleirão, mas ajudar, porque, como a gente estava conversando, a torcida está muito sofrida, entendeu? E o Remo não tem, não precisa mais brigar para toda vez chegar nas finais para ter uma série e começar o ano já. Ah, será que a gente vai ter alguma coisa para ter o segundo semestre? Então, é um time que tem tradição, que tem camisa, né, cara? Então, o que a gente puder fazer, campanhas, usar o boné, será feito, porque acho que uma mão lava a outra. Então, essa oportunidade que eles me deram, com certeza a gente vai lutar de todas as formas aí para tirar o Remo e para agradecer cada vez mais. Me chamou a atenção hoje, na tua entrevista com o Cachado no Gastão da Bola, ele até me perguntou assim, você é um jogador rico, né? Já jogou em grandes clubes, não sei o que, aquela coisa toda. As pessoas podem entender assim, porque, na verdade, você fez a história, você é um jogador resolvido financeiramente e podia muito bem ficar na tua, guardar uma proposta de um time que fosse de uma série B, sei lá, uma série A, até uma série A, lógico. Mas arriscou o desafio e está apostando no Remo. E falou da, principalmente da humildade, porque você chegou, mas você vai disputar uma posição com um goleiro que já está aí. Quer dizer, então, isso prova que, apesar da experiência, da sua rodagem da bagagem, você é um jogador profissional como o outro qualquer que vai buscar o seu espaço, né? Sim, eu digo, eu sempre falo que eu sou um jogador inteligente, né? Que soube aproveitar todas as oportunidades que a vida me deu e soube guardar meu dinheiro. Então, como eu disse, não foi o dinheiro. Lógico que eu não sou rico e, ah, vou parar de jogar futebol. Não, não foi isso. Mas sim é uma oportunidade, como eu disse. Então, acho que isso que faz com que eu venha... Muitas pessoas falaram, você fez um excelente campeonato, foi o melhor goleiro do Catarinense e espera que vai vir uma coisa muito melhor. Ah, tu vai para o Remo, Série D. Então, como eu sempre digo, não é a série pode assustar, mas o time, não. O time é um time de tradição, um time de torcida. Como eu disse, a gente vai chegar no final tirando o time da Série D e a gente vai ficar muito feliz. Por quê? Porque não merece estar. Então, é isso que eu coloquei na minha mente e, com certeza, todos os objetivos... Deus é muito bom para mim. Então, todos os objetivos que eu implantei na minha carreira, eu consegui. Essa tua passagem pelo Ceará, que é uma passagem muito marcante, depois do Fluminense, ela, de alguma maneira, também tem a ver com a tua opção pelo Remo, por ser o Ceará uma equipe também parecida com o Remo, em termos de massa, com a rivalidade muito acentuada lá dentro do Estado, com o Fortaleza, caso aqui o Remo com o Paissandu. Isso pesou também essa tua passagem anterior pelo Ceará? Pesou, porque a gente, às vezes, joga contra os times daqui, do Norte e do Nordeste, e a gente não tem, não tem, assim, a ideia de como o futebol aqui é apaixonante. Às vezes, tem um certo preconceito, porque, lógico, todo jogador que joga lá não quer vir jogar aqui contra os times daqui, porque é um pouco longe, a torcida é muito presente nos estádios, então a pressão é muito grande. Então, isso fez eu ficar apaixonado, sabe, por esses desafios. Quando eu saí do Fluminense, disseram a mesma coisa, poxa, tu vai para o time do Ceará, acabou de ser campeão brasileiro. Falei, não, vou fazer um desafio na minha carreira. Fui, gostei demais, a torcida lá é muito apaixonada, mas vou ser sincero, não é quanto, tão quanto aqui, porque aqui, eu senti que é pesado mesmo e fiquei mais feliz ainda, fiquei muito, muito feliz, porque o jogador, o jogador que é acostumado com o time grande, é acostumado com cobrança, até mesmo, porque na minha vida, eu sempre fui muito cobrado e sempre consegui dar as respostas. Então, para mim, está sendo um privilégio enorme vir aqui, independente da série, o importante é, como eu disse, é representar muito bem a camisa e abrir mais uma porta aqui no estado. Com certeza, e o torcedor Azulino está esperando isso, não só de você, mas de todos aqueles que vão compor o grupo comandado pelo técnico Cacai. E o Baianão, que passa por um momento difícil, depois daquela questão da derrubada das cadeiras, VIPs, lá para a construção dos camarotes, mas hoje, com o jogo do Sub-20, porque houve uma vistoria técnica do Corpo de Bombeiros, porque o Remo tenta recuperar, principalmente, os pilares das arquibancadas da 25 e da Almeida de Barroso, para poder fazer os seus jogos, principalmente da Série D. A ideia, inclusive, de uma construção de uma arquibancada, onde seriam os camarotes, para poder ser utilizado o Baianão. Mas a vista técnica do Corpo de Bombeiros já é um... não é a vistoria, foi uma visita técnica para poder saber das condições do estádio Baianão. E nós temos aí o Andrei Bentes com a matéria feita especial aqui para a RBA. Não foi vistoria, apenas uma visita técnica do Corpo de Bombeiros ao estádio Baianão. A diretoria azulina está tentando a liberação da arquibancada que dá para 25 de setembro. Vamos liberar, se Deus quiser, para 3 mil pessoas, aproximadamente 3 mil pessoas. No dia 25 de junho, no Mangueirão, a seleção de Master do Remo, com os ex-jogadores Arthur e Luciano Viana, faz um amistoso contra a seleção de Master do Zico. Mas um dia antes, um jogo treino entre as duas equipes pode acontecer aqui no Baianão. Tudo vai depender do aval do Corpo de Bombeiros. O Bombeiro vai nos dizer o quantitativo, porque tem uma declaração lá no Bombeiro que o lado da 25, mais as cadeiras, cabe em torno de 6 mil pagantes. Nós iremos, como eu posso dizer assim, escutar o Bombeiro. Que o Bombeiro determinar para nós, nós iremos seguir. O Corpo de Bombeiros preferiu não se pronunciar sobre a possível liberação da arquibancada, já que outras visitas devem acontecer. Já o diretor do estádio aproveitou a presença dos militares para mostrar o andamento da reforma que está sendo feita na outra arquibancada, no sentido Almirante Barroso. Aprovaram o trabalho, a priori, não vieram fazer nenhum tipo de vistoria, pedir, eles foram a título de colaboração para ver se realmente é isso que eles querem e queriam. Disseram que sim. Ainda não se tem uma previsão de quando a reforma será concluída, mas a expectativa é de que em um mês a arquibancada da Almirante Barroso seja liberada parcialmente. 15 a 20 dias nós vamos estar concretando os pilares, todos esses que já foram abertos. Como eu vendo, um por um, são 90, até o que aparenta está em boas condições, nós estamos abrindo e vendo. Então, daqui a 20 dias, quando estiver concretado, eu os volto a chamar e com certeza liberarão a mesma carga que liberaram da 25, que foram liberar para lá, antes de terminar as outras obras. É muito legal esse trabalho que está sendo comandado pelo Hélder Cabral, essa iniciativa, porque há necessidade, né, Gerson? Para arrecadar. E o torcedor abraçou a causa. Porque o torcedor do Remo quer ver o Remo jogar de novo no Baianão, né? Quem nunca falhou nesses momentos todos foi a torcida. Impressionante. Você viu na reta final aí do campeonato, aquela situação que havia, né, problemas de atraso dos funcionários, aquele grupo, né, unidos, né, unidos para vencer, né, que era comandado pela Aline, né, Porto. É, por Silvio Garrido e eles conseguiram levantar quantias até bem, bem expressivas e ajudaram bastante, pagaram. No momento em que achavam que não ia acontecer nada. E olha, muita gente critica e é claro que é um sinal de que a gestão não está funcionando. lógico, mas olha, esse tipo de atitude iniciativa da parte do torcedor, eu acho que ela é válida e ela é principalmente exemplar do amor incondicional do torcedor que se envolve, que participa, que é consciente, entendeu? Que não está só para avaiar, só para comemorar vitórias, não, ele também sabe que ele tem que participar mais. E essa campanha do sócio-torcedor aí é o caminho mais correto para que o torcedor diretamente seja responsável pela recuperação do clube como um todo. Vamos aproveitar e mostrar mais gols aqui, o Paissandu jogou contra o Tapajós também pelo Sub-20 e meteu uma goleada, foi 6x1, vamos para a Tele-LG aqui porque a rede vai balançar aqui. O jogo foi na Curuzu, o Paissandu começou marcando com o Neto. Já fiz muito desse, sozinho. A bola chegou lá, na época que ainda jogava. Totó, videogame. É, videogame. Totó. Agora o Tinga vai fazer 2x0. Esquisito aí o Gramado com os pontos brancos, né, irmão? Um pouco melhor do que o do Baianá. É, tá aí. É aí, terça-feira o Paissandu joga contra o Santa Cruz aí. Tinga faz 2x0. Lucas Giovanni, nome de craque, recebeu ali pela esquerda, aí recebeu aqui na área. Esse goleirinho aí, ele não viu o Fernando Henrique jogar, porque senão ele metia o pé e defendia. Ele até meteu, mas não pegou. Agora, olha esse aí. Ô, meu goleiro, Raimundinho foi o autor do gol do Tapajós. O goleiro estava distraído, o caso a bola não ia lá. Estava tão fácil, quando ela quicou, o Raimundinho tentou... É isso mesmo. É. Ele tentou abafar a bola, ele tinha que botar o corpo na frente, né? Agora o Márcio foi 4x1, Márcio, é tudo pelo tempo. 4x1. Não perca a conta. É, o Márcio já jogou no time principal, já treinou lá com o profissional, agora vem o... Lateral direito. Renan, lateral direito, exato. Vai fazer contra. Igual o Pará hoje, no Flávio. Meu Deus. Renan contra... 5x1 para o Sanduí para fechar contra o Neto, que abriu e fechou. Jogada pela direita. Com certeza tem um cruzamento. Bela jogada, hein? E o Netão, ele é bobo nem nada, ainda deu uma ajoelhada na trave ali. Perdeu o time. Bom, 6x1 para o Sanduí placar do Sub-20, né? O campeonato... E outra coisa, o Sub-20, eu não sei se é da tua opinião, sempre deveria ser jogado nas preliminares dos profissionais, até para o jogador se acostumar com a presença do torcedor e entrar no clima profissional. E isso aqui, há muito tempo a gente já perdeu isso. O Carioca, a gente sempre jogou a base toda antes dos profissionais. Isso motiva mais, né? O Maracanã, então... A torcida já chegando, chegando no intervalo do jogo, no segundo tempo, e a gente já sabia que a torcida e jogar no Maracanã é muito bom, é muito bom. Era muito emocionante. Tá certo. Bom, vamos dar uma paradinha aqui no nosso Bola na Torre. Próximo bloco, a gente vai falar da Série B, a vitória espetacular do Paissandu fora de casa contra o Boa, a derrota do Águia, perdeu de virada em casa. São assuntos para o Bola na Torre, não sai daí, voltamos já. Atenção, você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare. Big Ben, medicamentos com preços que ninguém tem. impertível. TV e som, vem que é 10, LG em 10x100 juros, é na Yamada. Smart TV 3D LG LED 55 polegadas, tela ultra definição, 10x579,90. LED LG 42 polegadas, Full HD, com design ultra fino, 10x223,90. Micro System LG, 2800 watts, X-Boom Pro, 10x419,90. TV e som, LG, sem juros, vem que é 10 na Yamada. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Tobi! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor e decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho senão o do meu coração. Atenção! Você vai se surpreender. Leve sua receita na Big Ben e economize mais. Pesquise, compare, Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Imperdível. Visite a sexta mostra do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia até o dia 28 de junho no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas e no Museu de Artes da UFPA. A exposição reúne trabalhos dos artistas selecionados e premiados dessa edição com destaque para a mostra Diante das Cidades Sob o Signo do Tempo da artista Jorani Castro. Informações. Diário Contemporâneo.com.br Entrada Franca Realização Diário do Pará Patrocínio Shopping Pátio Belém e Vale Na RBA TV a programação é feita pra você Quem acorda com fome de bola e gosta de começar o dia por dentro do mundo esportivo toma café com a gente Camisa 13 de segunda a sexta às seis e meia da manhã RBA TV Compromisso com você Pra vender e pra comprar o que você precisar Tempo tem classificados do Diário do Pará Tem imóveis pra alugar pra vender ou pra comprar Tem oportunidade de emprego se quer trabalhar Tem negócio de todo jeito pra você fechar É só ligar Então vem pro Tempo Classificados do Diário do Pará 40-0-6-8-000 É só você ligar É só ligar Então vem pro Tempo Estamos de volta com o Bola na Torre pela RBA TV Pra você que tá ligado A partir de agora vamos falar da Série B né? Abraçando o nosso querido Nicolau Crespino lá em Macapá sempre todo domingo lá firme e forte pra alegria do nosso querido Beto Amaral também que vibrou com a vitória bicolor nós vamos direto aqui pra tela mostrar os resultados da rodada a quarta rodada tá aí Ceará 1 CRB 1 esse jogo eu vi o Ceará quase perde em casa pro CRB Bragantino 0 América Mineiro 1 Santa Cruz 0 ABC 1 Santa Cruz é o próximo adversário do Paissandu Bahia 1 Paraná 0 Boa Esporte 0 Paissandu 1 Resultados e virando a página Botafogo 2 vitória 0 Sampaio Correia 1 time do Doriva né? Dori Edson 1x1 com o Naut Criciúma 1 Atlético Goiás 0 Luberdense 1 Macaé 2 Oeste 0 Mojimirim 0 Esse resultado aí já derrubou o Edinho técnico lá o Rivaldo já tirou o Edinho filho do Pelé Olha a classificação Bahia com 10 Bahia Botafogo e Naut aí é o salto que define são os 3 primeiros com 10 pontos e o Macaé com 9 o quarto aí vem Sampaio com 8 América Mineiro com 7 ABC com 7 Vitória com 6 Paissandu com 6 Criciúma com 6 virando a página Ceará o 11º com 4 Luberdense com 4 Oeste 13º com 4 está tudo embolado Atlético Goianiense com 4 Paraná com 4 CRB com 4 16º aí o Z4 aí 17º Santa Cruz com 3 Bragantino com 3 Mogi com 2 e o Boa Esporte com 1 ponto é o Fona é o último colocado Vitória importante próximo jogo Paissandu faz com Santa Cruz nesta terça-feira à noite 19h30 marque na agenda 7h30 da noite o jogo na Curuzu já que o Mangueirão está cedido para um evento religioso Paissandu vai ser obrigado a jogar na Curuzu com apenas 5 mil ingressos colocados à venda em função do grande número do sócio torcedor bicolor por isso para não haver grandes problemas superlotação 5 mil ingressos vamos ver o gol da vitória do Papão sobre o Boa Esporte jogo de ontem à tarde lá em Varginha aí a falta sofrida pelo Edinho e olha só o Pikachu 52º gol do Pikachu parece que é o 11º de falta dele na carreira e o 11º na Série B do Campeonato Brasileiro data salva aqui com todos os detalhes o Pikachu sempre deixando a sua marca aliás nos últimos 3 jogos do Paysandu o Pikachu marcou um gol a importância do Pikachu para o Paysandu definitivamente é a última temporada do Pikachu no Paysandu ele semana passada esteve conosco aqui falou que dependendo da proposta pode continuar no Paysandu mas acho difícil porque até seria para ele muito legal e o Fernando sabe disso para você poder fazer a sua independência ganhar o seu dinheiro olha aí o lance do início tem 22 anos apenas o Pikachu e já é a 4ª temporada como profissional tem muita lenha para queimar olha isso aí o lance do jogo o Pikachu chutou e o Fael pegou o rebote e bateu por cima foi a única jogada do Pikachu no primeiro tempo em que ele chegou na área e eu comentava no intervalo na Rádio Clube teve esse lance do Fael mas foi o lance com o Pikachu o Pikachu bateu primeiro e o Fael pegou foi o mesmo lance foi a única jogada do Paysandu mais aguda no primeiro tempo o Paysandu foi muito tímido no primeiro tempo segundo mais ou menos começou com essa jogada que o Leandro Cearense tentou ali de letra e o Boa perdeu duas chances essa do Ramon que passou riscando tem essa outra também que passou e o Emerson ficou torcendo com os olhos mas foi nela e aí veio o lance quando o Edinho tinha acabado de entrar tinha acabado de entrar no lugar do Carlos Alberto que saiu meio aburrecido balançando e tal só que o Edinho tem uma pegada diferente ele é aquele jogador que pega vai pra cima parte pra cima da zaga é a risco e chamou a falta e os caras e houve a falta e o Pikachu o que importa na verdade a essa altura da série B e até o final a série B é assim é você fazer o resultado não adianta jogar até bem e às vezes acabar já teve essa chance bola parada e a bola tocou na rede pelo lado naquela cobrança essa bola aí também que o zagueiro tirou em cima da linha o Boa apesar de todos os problemas um time desentrosado um time com limitações seríssimas no primeiro tempo só tinha uma bola que era aquela bola na área quase que fizeram um gol com o Alisson Pikachu deles aos 6 minutos que nós mostramos aí o Emerson pegou a primeira bola e no rebote ele pegou de virada a defesa sensacional do Emerson que fez um teve uma atuação muito boa no jogo o que mostra as dificuldades também que o Paissandu teve que encarar agora na hora da objetividade na hora do que era necessário a chance que apareceu tinha um homem certo para conferir porque o Pikachu se especializou nos últimos tempos nas cobranças de falta o que só aumenta a qualificação dele um jogador que sabe chegar chega de surpresa batendo fora da área faz muito gol assim e ele começou também a treinar a se empenhar nas cobranças de falta aproveitando a facilidade que ele tem para bater na bola e aí virou uma arma como esta e o Paissandu sai com uma vitória importantíssima a terceira vitória seguida a outra duas na série B e duas fora de casa importante demais isso para dar segurança para dar estabilidade ao grupo confiança a atuação não foi das melhores sem dúvida o jogo realmente não foi muito bom no final é que ele ficou movimentado o dado depois da partida comentava e a análise é parecida com essa nossa ele reconhecia as dificuldades e que também se surpreendeu com a forte marcação do Boa eu achei apenas que no primeiro tempo o Paissandu se deixou marcar o Carlos Alberto esteve muito ausente do jogo o Boa claro fez aquela tentativa de marcação individual mas no final do primeiro tempo ele já não fazia isso até porque ninguém aguenta ficar o tempo todo marcando em cima e só me lembro de uma jogada do Carlos Alberto que é o organizador da equipe foi um porta-luxo junto à linha lateral drible bonito tipo drible da vaca no jogador do Boa mas ficou por ali não apareceu não finalizou não tentou chutar havia uma distância muito grande entre o meio e o ataque Leandro Cearense ia tentava cobrar os campeões ficou muito isolado embora tenha se movimentado bem mas ficou muito isolado e acabou saindo inclusive cansado entrou depois o Misael que entrou muito bem no jogo os jogadores que entraram no final o Edinho e o Misael como entraram muito bem contra o Ceará aqui repetiram a dose entraram de novo muito bem e aí entra uma outra qualidade que o Paissandu tem em relação ao Boa por exemplo o Paissandu tem um elenco na hora em que precisou vencer o Boa até tem mas tem muita gente machucada mas eu falo de qualidade aí você tem uma ideia ontem no Boa o Radamés era o maestro claro o Radamés é um jogador experiente tudo o Fernando Henrique deve conhecer mas ele não as qualidades dele ali são no meio é tocar ele foi embora porque não seria lugar no Paissandu ele tentou até mas chegou uma hora que não deu mais acabou substituído depois o jogador mais perigoso de fato foi o Alisson Pikachu naquele duelo de Pokémon que ele manteve com o nosso Pikachu bom deixa eu aproveitar aqui até pra gente continuar falando sobre a vitória do Paissandu ouvir o Emerson Goleiro dado que falaram após a vitória lá em Vardinha eu fico feliz em voltar em rever e mais ainda poder atuar bem aqui dentro porque a gente sabe que pra você ganhar aqui você tem que jogar muito bem então a gente fica contente por ter vencido o jogo claro e rever os amigos que são mais preciosos eu sei o que é difícil jogar contra o Boa aqui a forte marcação que o Boa exerce isso aí já é uma cultura do Boa Esporte de fazer a marcação individual dos jogadores acompanharem até o final os deslocamentos e a nossa equipe que tem muitos giros muitas trocas acabam eles acabam não acontecendo por conta dessa marcação do Boa Esporte então eu tinha essa consciência eu sabia que o jogo ia ser difícil truncado do jeito que foi e foi resolvido numa bola e ainda bem que dessa vez essa bola entrou no gol adversário não no nosso é aquela história da importância de você pontuar em casa você não pode desperdiçar ponto agora ganhar ponto fora é fundamental nessa aula aí pra quem pensa grande em competição de ponto corrido Fernando Henrique sabe muito bem disso acho que o Luxemburgo levantou essa bandeira aí há algum tempo o time tem que ganhar fora de casa e o curioso só pela defesa que eu falava exatamente no início da partida o Alisson bateu agora olha ele vai fazer a grande defesa é essa agora era a lona essa na era dos pontos corridos ou seja 2003 na Paissandu tava na série A eu acho que é a melhor colocação do Paissandu essa a nona melhor colocação na era dos pontos corridos se a gente for contar séries A e B deixando a série C um pouco de lado porque se trata de um outro regulamento e como a gente já falou aqui a questão do elenco quem eram os principais jogadores do Paissandu no paraense no primeiro semestre Bruno Veiga Augusto Recife esses caras praticamente nem jogam hoje o Bruno Veiga tá batido e o Recife quando entra entra ali mais pra segurar o jogo ou seja o Paissandu contratou certo jogadores como Carlos Alberto e Fael podem render muito mais do que estão rendendo são bons jogadores de C&A inclusive o Misael Fernando Henrique conhece bem do C&A é jogador que entra pra incendiar faz lado de campo e sabe finalizar muito bem o Paissandu aos poucos vai se encorpando agora o Dado fez um alerta muito interessante ontem ao final da partida na entrevista dele pro Dinho Menezes na Rádio Clube o torcedor do Paissandu tem que ter paciência na próxima terça-feira depois de amanhã porque o Santa Cruz vem ferido vem mais fechadinho do que o normal é um time de tradição parecido com o Paissandu vai ser um jogo complicado e o torcedor tem que jogar junto o tempo todo pro Paissandu ficar ainda mais forte jogando na cruzinha vive um bom momento eu quero ouvir a opinião do Fernando Henrique mas antes eu vou a gente pode mostrar logo o gol do Santa Cruz a gente tem aqui o gol do ABC que o Paissandu venceu muito bem na Copa do Brasil quando começou essa recuperação venceu por 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 e lá ganhou a classificação e o Santa Cruz recebeu o ABC no Arrudão você sabe que jogar no Arrudão é aquela história Caldeirão o Santa Cruz tem sempre uma grande torcida mas olha o ABC foi lá e olha só o que aconteceu é o Kaique o Kaique faz o gol ele recebe o lançamento do Ronaldo Mendes ele está em condições está em ótimas condições ele entra pelo meio e o é o é o Geomar Del Poço é o novo que subiu com a Chapecoense ano passado Josué Josué caiu depois da depois da derrota para o Paissandu Fernando Henrique um time que joga a Série B hoje muita gente compara lógico dentro das devidas proporções a Série A e a Série B elas tem mais ou menos o mesmo nível eu diria de disputa pela regularidade que você tem que ter pelo elenco que você precisa ter e pontuar fora como pontuou o Paissandu pode fazer uma diferença muito grande principalmente se ele não perder ponto em casa é comprovado os times que subiram e não desperdiçaram ponto fora de casa às vezes a gente até brincava que ah não tem que beliscar fora mas tem mesmo porque a proporção do time subir com essas condições é muito favorável então buscar um ponto fora de casa e fazer um dever de casa grandes chances do time subir eu me lembro que aquela conquista do Ivanildo foi em 2001 o Paissandu não ganhou nenhum jogo fora mas ele empatou vários jogos fora e não perdeu em casa mas se quiser subir ou pelo menos permanecer na série B o Paissandu tem que realmente buscar esses jogos tentar conseguir faturar fora porque só os resultados caseiros não seguram não Fernando por que muda tanto esse comportamento em várias equipes não só no Paissandu eu lembro que o Internacional de Porto Alegre tinha isso para o Fluminense em um certo momento ali o Botafogo qual é essa filosofia o jogador ou alguns jogadores já saem da cidade para empatar e acabam perdendo como é que a gente joga sempre para ganhar mas como a gente sabe os jogos se tornam fora de casa um pouco difíceis até por causa das viagens ainda mais a série B a série B é uma competição que jogando por aqui é muito desgastante para o atleta são viagens duradouras e tem que parar em São Paulo então a logística é um pouco complicada mas como eu disse a gente sempre vai para ganhar mas o que a gente fala se você não pode é vontade de uma banana você fala da logística da série B imagina a série D que é uma agonia mas aí é que está meu irmão o cara que come o filé também tem que correr o osso tem que estar preparado para ganhar ou então para roer o osso para depois comer o filé agora o Fernando antes de comer esse filé que ele come hoje ainda continua comendo eu estava lendo sobre ele ele conta essa história para a gente o Fernando pegava uma carona lá no Matsubara no interior do Paraná junto com o Nilmar que é teu parceiro vocês esperavam um caminhão de um prestador de serviço tal para voltar para o treino que não tinha o dinheiro do ônibus era complicado a gente ganhava eu fiquei um ano lá porque sempre disseram que eu disseram não é a realidade lá no início é no começo era sair de casa era só o Fernando ainda era só o Fernando aí eu fui para o Matsubara e ganhava 20 reais e ficou atrasado nove meses então foi aquela sabe como é e o Nilmar morava o Nilmar morava na cidade vizinha que era Bandeirantes e a gente e a família dele que salvava os nossos finais de semana então a gente tinha que ir para lá a gente arrumava o dinheiro daí e o da volta a gente tinha que esperar o borracheiro que trabalhava também na cidade de Cambará para ir pegar uma caroninha mas isso são coisas boas histórias da bola né são coisas boas coisas que faz o ser humano crescer fortalecer para depois contar com alegria Gerson então o tamanho dessa encrenca que é pegar o Santa Cruz vindo de derrota a gente sabe que o Santa Cruz sempre é um time muito complicado de jogar e como disse o Saulo o Dado até já preparou né o espírito do torcedor porque venceu o Paysandu tem todas as condições de vencer agora tem que saber trabalhar para poder vencer tem e tem que ter uma postura diferente do jogo que o Paysandu fez sábado lá em em Varginha o Paysandu é natural aqui vai ter que partir vai ter que sair vai ter que pressionar e o Paysandu lá em Varginha no início entrou naquela de esperar e jogar pela tal uma bola acabou vindo a uma bola e ganhou matou né matou mas aqui o jogo é outro o jogo é diferente e o Dado inteligentemente deu esse alerta para o torcedor ele sabe que o torcedor normalmente é impaciente fica cobrando desde o começo quer quer gols o tempo todo estava vendo ontem à tarde a torcida do Galo na maior festa metendo 3x0 no Vasco e no segundo tempo já estava começando a cobrar queria mais entendeu o torcedor ele tem 3x4 ele quer 5x é guloso é guloso demais então é lógico que a torcida e vai encher a Curuzu ela exerce um papel fundamental ela não pode permitir que ela mesma se transforme numa arma do adversário porque quando ela começa a pressionar começa a poupar os jogadores e a coisa não dá certo a coisa não dá certo fica mais difícil ainda porque ele vai errar os argentinos eles tem uma sabedoria assim em relação ao nosso futebol isso aí o Foquinha sabe é sabe meu Deus tanto o rock and roll como o futebol argentino ele lembra ele porque os caras eles aplaudem até os erros porque eles sabem que esta é a maneira mais inteligente de fazer com que o cara acerte na próxima e aqui o Paissandu vai ter essa dificuldade mas acho que pode se impor como se impôs contra o Ceará que é uma situação meio parecida o Ceará também não vinha bem e o Santa Cruz certamente vai vir fechadinho e tal mas o Paissandu tem condições tem um meio e um ataque que podem fazer a diferença Paissandu e Santa Cruz terça 19h30 19h30 na Cruz U e olha a gente falou do sócio-torcedor e o Fernando Henrique aqui trabalha o marco disso o Paissandu muito preocupado com isso também tanto que colocou apenas 5 mil ingressos à venda para o torcedor que não é o sócio-torcedor que tem o direito de alistar porque o Paissandu já atingiu já passou dos 16 mil sócios-torcedores e o Paissandu preocupado com isso também trabalha novas ações para que isso possa realmente crescer cada vez mais aqui a matéria do sócio-torcedor 16 mil sócios foi a marca atingida pelo sócio Bicolor e com uma adiplência que surpreende 80% pagam em dia e essa adiplência já proporcionou nos primeiros 4 meses de 2015 pouco mais de 1 milhão de reais hoje o sócio Bicolor ser o 14º sócio-torcedor do Brasil está aí entre os grandes está aí vigorando entre os times de Série A isso é uma marca para se comemorar então isso se deve a que? a muita transparência a credibilidade e que os sócios-bicolores cada vez mais vem junto com a gente acreditando de que o Paissandu está cada vez mais independente para comemorar o sócio-bicolor ampliou sua rede de parceiros são vários produtos com descontos em diversos segmentos na rede credenciada os descontos que ele tem são muito maiores que o valor que ele paga hoje do sócio-bicolor então eu acho que o trabalho da equipe de toda a diretoria do sócio-bicolor ela é importante nesse sentido de que você não precisa tirar dinheiro do bolso para pagar a sua mensalidade os descontos na rede credenciada te faz guardar esse valor e ainda sobra até a mais para que você possa efetuar o pagamento mensal além dos descontos em vários segmentos o projeto sócio-bicolor arrojou vai sortear três carros zero quilômetro sorteio que vai atingir todos os associados a gente vai sortear três carros até janeiro de 2016 que é o final da gestão do Maia né como a gente vai fazer isso quando a gente vai fazer nós vamos dividir em três partes que logo logo vocês vão saber tá mas a priori esses carros serão sorteados para todos os sócios que estão em adimplência olha não precisa dizer nada né a iniciativa por si já chama o torcedor e assim como o Pai Sandu está fazendo isso o do Remo também trabalha e a partir do momento e não é só com o time jogando é com agora mais do que nunca o Remo precisa do sócio-torcedor para poder se engajar nessa campanha se estruturar para ver para dar o resultado dentro de campo e de parabéns o Alberto Maia pela iniciativa porque realmente é sensacional aumenta ainda mais né se já esse índice de 80% de adimplência isso com estímulos como esse sorteios de carros mostrando as vantagens também para quem se associa a tendência é que dispare mais e claro a gente sabe que isso está diretamente linkado com a campanha em campo se o time vai bem como está indo bem e poderia poderia ter sido poderia estar em um número maior porque deu uma parada parou de vender para poder fazer uma reorganização né então é isso aí abraço ao querido delegado o Ricardo Paula time da identificação venceu o Renato Chaves 2x1 ele fez até um gol o delegado fazendo gol acho que deve ter alguém ajudando não tem não será que ele passa a bola esse delegado ele não é delegado ele passa a bola gente boa a melhor qualidade vamos falar da Série C né torcendo para que o País Sandu terça-feira garanta esses 3 pontos que aí vai brigar lá são 3 pontos que ele tem que lutar para garantir e logo em seguida contra o Pananá são 2 jogos são 6 pontos aí que podem colocar o País Sandu dentro até do G4 dependendo do andamento vamos falar da Série C vamos direto aqui para a tela LG mostrar os resultados desse final de semana dessa rodada em casa 1 Salgueiro 2 olha como foi importante aquele empate do Águia lá mas em casa né Botafogo da Paraíba 2 confiança 1 sabe quem é o artilheiro do Brasil? Rafael Oliveira Asa 3 América fez mais um hoje estão 18 gols na temporada Asa 3 América de Natal 0 olha o América 1 para o Águia 2 para o Vila Nova os resultados do grupo e a classificação está assim Salgueiro com 7 primeiro Fortaleza com 6 segundo Vila Nova ali a vitória levou para a terceira colocação com 6 Asa com 5 o G4 aí Botafogo da Paraíba América de Natal com 4 quinto e sexto sétimo Cuiabá lá vai o Águia começar a ficar na zona ali de perigo com 2 pontos em oitavo confiança com 1 ponto 1 nono e casa 0 ponto é o Fona é a classificação próximo jogo confiança e Águia Lourival Batista lá em Sergipe né às 19 horas do domingo dia 7 próximo domingo dia 7 às 17 da noite 19 horas confiança e Águia e tomara que seja jogo de recuperação porque o Águia começou não jogou bem hoje mas fez 1 a 0 e teve a chance de matar o jogo e acabou tomando a virada e a gente falou muito desse jogo que seria um jogo difícil vamos aproveitar e ver os gols vamos pra tela aqui é a gente começa com o pênalti perdido olha só jogada pela direita a bola tocou na mão esse é o tipo do pênalti né o Fernando que é interpretativo né e aí o o Paulo Rafael foi lá e frontinho batendo o pênalti frontinho né o problema do frontinho é mais embaixo mas tudo bem